Assim, eu acho que nem sempre a questão dos números, ela pode ser só levada em conta. O contexto também tem que ser levado em conta. Nos números, o que o Botafogo pensou? Temos X de receita de bilheteria. A gente precisa chegar a 3X. Para isso, a gente precisa aumentar o valor dos ingressos. Para isso, a gente precisa planejar uma nova forma de distribuição da torcida dentro do estádio. A primeira conclusão que o Botafogo chegou foi o seguinte. Não tem como a leste inferior, no meio campo, o setor que você vê um jogo de maneira confortável, muito bom de se assistir, não tem como a leste inferior ser o preço mais barato. Não tem como. Isso foi o que o Botafogo chegou à conclusão. E eu nem discordo disso. A leste inferior realmente é um setor que é nobre. É verdade. Tanto é que a oeste é a mesma posição e é muito... Qual é o erro, para mim, do Botafogo? Nesse momento que eles estudaram, e aí vem um erro e vem um elogio em seguida. Eles viram que isso causou uma repercussão negativa e falaram, olha, estamos aqui na humildade, querendo conversar. E aí que vem o papel importante do torcedor organizado. É. Torcedor organizado, o nome já diz, todo mundo ali organizado para resolver o problema do Botafogo. Todo mundo junto, todas as torcidas com seus representantes, falando, olha, ok, vocês querem levantar aí o dinheiro de receita, mas calma aí. Vamos lá. Não existe, primeiro, não existe o setor nobre ser 200 reais. Quer aumentar? Vamos encontrar um meio termo. Não precisa ser 200 reais, e aí abaixaram para 150. E quem quiser... É mais aceitável, é. É caro ainda, é, mas quem tiver condições de ir no setor nobre, vai. Aquele é o setor nobre. Só que o setor popular não pode ficar fechado para abrir sobre demanda, não pode. O setor norte é um setor ruim hoje no Newton Santos, de você ver o jogo. É ruim, não adianta. Pode ser que mais para frente, se fizer uma obra lá, chegar, fique bom. Mas hoje é ruim. Você falar para o torcedor o seguinte, olha, se você quiser, você vai atrás do gol lá naquele setor ruim, paga 60 reais, que é caro, 60 reais e vai atrás do gol. Aí o torcedor vai ficar chateado, com razão. Agora, o que eles conseguiram entender? E aí o torcedor organizado, a torcida organizada teve um papel fundamental. O leste superior não pode ficar fechado. Usa o leste superior como setor popular. De frente para a câmera. Como é que você bota o torcedor popular lá na norte, escondido, e de frente para a câmera, tudo vazio? Porque é isso que vai acontecer. E foi o que aconteceu contra São Paulo. Exatamente. De frente para a câmera, tudo vazio. E o norte lotado, Jim. E o norte lotado. Então, leste superior, setor popular. Todo jogo vai ter um contingente legal lá na leste superior, de frente para a câmera. O Botafogo colocou uma boa torcida. E um setor maior, né? Setor maior, as torcidas organizadas todas lá. Muita gente vai por conta da torcida organizada. Gosta da bateria, gosta da música, gosta da farra. Estarei lá por conta da segunda-feira. Exato. Até a acústica do setor é melhor, que é perto do teto ali. O pessoal vai, porque o pessoal gosta da farra. Eu também sou assim. Eu gosto de bateria, gosto de cantar. Tem gente já que gosta de assistir o jogo sentado. Aí vai na leste inferior. Setor nobre. E aí, o que o Botafogo entendeu? Na parte de baixo, não quero bandeira, não quero faixa, porque é um setor nobre. O torcedor que quer assistir o jogo sentadinho, igual o europeu. Ok. Beleza. A farra vai ser em cima, na superior. E eu acho que a torcida do Botafogo vai dar conta de lotar aquilo lá. Vai. Sempre. Os tal dos 10 mil de sempre que ficavam na superior, agora vão todo mundo para superior. Sempre faltou espaço na inferior, né? Exatamente. Verdade. O nego ficava na escada. É. Assistindo o jogo da escada, porque não queria ficar no cantão, queria ficar na farra, no meio. Sim. Vai todo mundo para superior agora. E aí, de frente para a câmera, sempre teremos uma boa demonstração ali, para quem está vendo o jogo, de que aquele setor está cheio. E aí, você vai falar, ah, na inferior ali, tem a galera do plano alvinegro. A galera que tem condições de pagar os 100 reais do plano alvinegro, pode fazer o check-in para a inferior. Então, a inferior vai ficar com um público razoável. A superior, por conta do preço e das organizadas lá, vai ficar cheia. Você, de frente para a câmera, você resolveu o problema. Perfeito. E na sua opinião, qual o caminho que vai ter o setor oeste e o norte agora? É isso que eu ia falar agora. Como o Botafogo pode explorar esses setores, cara? O oeste foi igual, né? Foi igual o leste e o oeste. Não, o oeste continua mais caro. Continua mais caro? O oeste é 200. O oeste vai ficar o nobre do nobre, né? O oeste é 200 ainda. Porque o oeste, eles ainda entenderam que o oeste é o setor mais nobre ainda, por ser ali perto do banco de reservas, onde saem os jogadores. Ainda tem a questão das estátuas lá dentro. Da entrada com as estátuas. É verdade. Mas você acha que tem a possibilidade? Eu penso muito nisso, como torcedor, opinião pessoal mesmo. O oeste, um dia, por ser mais nobre, virar algo estilo maracana a mais. Mas, assim, o preço é quase já, né? De 200 reais. Vai oferecer algo para o torcedor. O oeste é um público muito peculiar. É um público que já gosta de ir no oeste mesmo. E não sai do oeste. Estava cheio igual. Sempre tem uma galera lá. A galera gosta da oeste. Tem uma galera mesmo que fala, não, eu gosto da oeste. E paga o preço que for. Cara, tem condição. Eu gosto da oeste. E vai ter sempre aquele público no oeste inferior ali, né? O oeste superior quase não abre. Acho difícil. A oeste, na minha opinião, a oeste superior, na minha opinião, o oeste superior tinha que ter o mesmo preço da leste inferior. Da leste superior. Entendi. Faz sentido total. Porque aquele setor ali é um setor morto hoje. É. A oeste inferior é nobre. Ok. A oeste superior rentabiliza ali. Ah, lotou a leste superior? Lotou? Irmão, bota 60 reais oeste superior também. Porque aquele setor ali tá vazio sempre. No ruim tu ganha um dinheiro ali. Bota 60 reais aquilo lá sob demanda. Lotou a superior? Da leste superior? Lotou? Ok. Vou abrir a oeste superior pelo mesmo preço lá. Pra quem não conseguiu a leste superior, vai de oeste superior. Entendeu? Abre sob demanda. Igual eles fizeram com a norte. A norte também tá sob demanda agora também, né? A norte é a mesma coisa. A norte vai ficar vinculada ao preço da sul, não vai? Pra cobrar mais caro do visitante cobrar da gente. Vai, mas aí... O Botafogo tá tentando pensar numa maneira de dar desconto pro sócio. Porque vai ter a tal da reciprocidade, né? Achei bem legal isso também. Tava na hora, né? Tava na hora, né? Muito maluco. Mais que na hora. E aí, assim... Ah, um jogo contra o Coritiba, né? Que lá costuma ser uns 100 reais o jogo do Coritiba pra gente ir de visitante, né? 150 até lá. É, 150, né? Aí... Ó, 150 na norte. Mas se você for sócio e torcedor, você paga metade do preço. Sim, entendi. E aí você vai pagar 75 na norte. Vai rolar umas promoções dessas. E aí não pode embarrar o Botafogo. O cara tá fazendo promoção pra sócio. É, fica meio preso. Porque, assim, como você bem falou, o norte é um setor muito ruim. Esse jogo ainda é muito ruim. E aí, num jogo de maior apelo, onde você precisa abrir... Sei lá, você botou o ingresso pro visitante a 150 reais, como o Coritiba. Bota lá, a torcida encheu. Oeste superior, o leste superior, tudo. Sobrou o norte. O cara, será que paga, sei lá, 75 reais que seja? Pra ir pra... Eu acho que depende do jogo. Por isso que eu acho que sob demanda, né? Se for sob demanda, por exemplo, um Botafogo nas oitavas de final da Sul-Americana. Botafogo e Penharol. É, né? Ele não paga, é norte. Só quer ver o jogo, só quer entrar no jogo, né? Dependendo do que vai ver ou não. Ah, já lotou rápido aí pro check-in. Ó, 90% do plano alvinegro já tá... Acabou, né? Já acabou. Daqui a pouco vai ter 7 mil aí, check-in aí. Já, direto. E agora com esse negócio de prioridades, o que vai acabar acontecendo? A leste inferior vai lotar, só de check-in. E aí com as organizadas, quando começar a abrir por prioridades, é capaz de chegar já no plano preto e já acabar a leste superior também. Sim. Jogo de sul-americano. Jogo de maior apelo, né? Sim. E aí o que vai sobrar? Oeste e a norte. Aí a norte, um preço alto. Na sul-americana a gente vai ver isso acontecer. A gente liberou pro público geral, já com a leste superior. Jogos ao vivo. Melhores cotações. Saque rápido via Pix. Pague Bet. Acertou. Tá pago. Tá pago. Tá pago. Obrigado.